E aí, bebê? Tá começando mais um... mais um vídeo pro canal! Minha gente, tá começando mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é montando alguns looks, tá certo? Eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo montando alguns looks. Espero que vocês gostem, deixa muito like e a minha vida é isso. Não é apostista, tô querendo, né gente? Caiu as outras. Minha gente, vai começar um vídeo pra vocês, né? De montando um look, vou escolher juntinho com vocês. Mas você que já é inscrito, deixa muito like, tá bom? Muito like, comenta, compartilha, tá certo? E você que é novo ou nova por aqui, já seja muito, muito bem-vindo e me diga de onde vocês estão me assistindo, tá certo? Eu quero saber mais de vocês, de onde vocês estão me assistindo. E é isso, eu vou montar pra vocês alguns looks, então vem comigo. Vamos lá pro quarto agora, que eu vou mostrar pra vocês que look eu vou vestir. Vou trazer um vídeo pra vocês bem diferente, né? 2022, anos de mudanças. Então vamos lá, começando por mim mesma, né? Vou trazer um vídeo pra vocês e espero que vocês gostem. Nunca trouxe esse vídeo, eu acho, pra vocês. E eu resolvi trazer, né? Pra não deixar vocês sem nada e ser um vídeo diferente, né? Então vamos lá comigo. Lembrando, né? Que eu não visto calça, mas vamos ver o que vai acontecer hoje, né? E venha comigo, que eu vou mostrar pra vocês alguns looks. Eu só falo isso. Então bora logo, que já acabou o assunto. Vem. Deixa eu virar a câmera aqui do celular. Gente, eu vou aqui gravar pra vocês alguns looks, tá bom? Vou escolher aqui. Se o celular tremer, é porque eu estou sem tripé, tá bom? Então vão ignorando essa parte. Se eu colocar pra longe também, vocês ignoram, vão, porque é desse modelo. Eu vou colocar aqui alguns looks, tá certo? Aqui na câmera. Então quando eu já escolher, venha botando aqui pra vocês verem. Porque assim, pra mim escolher vai ser ruim. Então, espera aí, bebê. Os três looks, ó. Aqui é um lookinho, vocês não vão entender, mas é um look. Olha eu mostrando. É um look, mas vamos lá. Segundo look e o terceiro look. Então espero que vocês fiquem atentos. Já diz pra mim aí qual dos looks você mais gostou. E com cada... Esses três looks vai ser... Três modelinhos, sapato, salto, escarpão e uma sandalinha baixa. E aí os três looks. Então vamos lá, gente. Daqui a pouco eu mostro pra vocês toda a produzida. E esse é o terceiro look, tá bom? Com uma camiseta bem grandona, tá bom? Com uma ganquinha, ó. Bem diferentona, né? Aí, ó. Pra quebrar esse jogo aqui do preto. Vestido bem coladinho, olha só. Bem coladinho, preto. Camiseta, tá bom? Tênis. Vamos mostrar pra vocês mais... Espera aí, né? Essa é a terceira proposta. Coloquei um tênis. É meu tênis, não é do meu marido. Tu se importa? Eu não. Eu não me importo. Então eu coloquei esse tênis dele, tá certo? Mas é unissex, tá bom? Não sei se eu fico com o pé maior, mas... Tá valendo. Ó, vestidinho preto. Como vocês viram aqui, ó. Já vou virar a câmera pra vocês verem melhor. É um vestidinho preto colado. E a camiseta, né, gente? Bem pra dar o look bem. Esse foi... Calou. Minha gente, esse foi o terceiro look. E comenta aí qual que você mais gostou. No começo do vídeo me reclamei tanto da minha unha. Só que tinha um. Eu vesti na roupa, caiu tudo. Pronto. Ficou igual. Então, gêmeos. E essa foi a segunda proposta que eu escolhi pra vocês, tá certo? Olha só. A saia, né? Como eu costumo usar. Saia com a fenda bem aqui na frente. Jardins, né? E uma camiseta. Na cor listrada, né? Verde com branco. E ficou assim. Esse é o segundo look. Então já comenta aí bastante qual você mais gostou, tá certo? E deixa muito like aí pra me ajudar. Vamos bater os 500 inscritos esse ano, tá bom? Ou ainda mais, né? Vamos pensar algo. Então foi essa a propostinha que eu escolhi pra vocês. Como o segundo look, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E aí vem vocês da casa. Com essas pandalinhas, tá certo? Olha como eu saio dela. Plataforma bem baixinha. A saia com a fenda aqui. Tá bom? Tem a camisetinha, né? Com amarração aqui, ó. Com o nozinho aqui. Essa foi a proposta. A segunda proposta, tá bom? Que eu escolhi pra vocês. Ó. Ela é abertinha aqui. E é isso, tá bom? Essa foi a segunda proposta que eu escolhi pra vocês. Estou suada? Estou suada. Mas vamos lá. Essa calça jeans. Camiseta branca, basiquinha. E um colete mediano. Tá bom? E essa foi a proposta. Estou com o escarpão. E mostro já já. Vem mais de perto. Olha só. Manguinha pra fora, né? Coletino sem manga. Na cor azul escuro. Brunzinha branca, básica. Calça jeans escura. A proposta de hoje. Então, já deixa muito like. Não se incomode com o cenário, tá certo? Que esse é o que temos pra hoje. E deixa muito like. Você que não é inscrito. Mas mudando, né? Deixa muito like. Você que não é inscrito. Já se inscreve muito no canal, tá bom? Me ajuda aí. A bater esses 500 inscritos. Esse ano. Será que é possível? Claro que é. E eu conto com você, tá bom? Então, essa foi a minha proposta de hoje. Um pouquinho, tá bom? Um tamanho mediano. Blusinha branca. De manga. E o calor bem aqui na minha cara. Mas é isso, tá bom? A proposta de hoje. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Deixa muito like, tá certo? E comenta aí qual o look que você mais gostou. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like aí pra mim, tá certo? E se inscreve no canal aí. E comenta qual o look que você mais gostou, tá bom? E esse foi o vídeo. Deixa aí nos comentários. E deixa para próximos vídeos. Que eu estarei aqui trazendo pra vocês, tá certo? Eu não quero estar paradinha. Então, manda muita ideia aí pra mim gravada, tá certo? Muita ideia mesmo. Que eu conto com a ajuda de vocês. Eu sei que vocês são essenciais, tá bom? Para o meu crescimento. Para o meu canal. Então, aqui eu faço o que você me pedir, tá bom? É trollagem? Eu trago trollagem. Qualquer outro tipo de vídeo, eu trago também. Modo. Então, já fala aí, comentando aí. O que você quer que eu traga. O que eu vou trazer, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E tchau!